A gente brinca muito, fala aos filhos do carnaval, que vão chegar lá para novembro, dezembro. Eu acho que ninguém está querendo uma gravidez indesejada, eu acho que todo filho tem que ser muito bem desejado. Então é importante realmente que essas mulheres se previnam em relação a uma gravidez. Então estejam já em uso de algum método, procurem suas ginecologistas para se prepararem, mesmo sem estar com parceiro fixo, evitar, por exemplo, sentar no vaso sanitário. A gente sabe que muitas doenças são por contágio direto, o próprio HPV pode ser em virtude de contágio direto com objetos contaminados. Então a gente pede sempre para evitar determinados tipos de banheiro que estejam muito sujos. Além disso, obviamente, ter uma consciência em relação à atitude sexual no carnaval. É lógico que é um momento onde as pessoas estão muito mais afeitas a conhecerem umas as outras. A gente pede para ter uma consciência, uma responsabilidade em relação a toda a prática sexual. Tem crescido bastante, principalmente, doenças contagiosas como a própria AIDS, a sífilis. E isso está tudo relacionado a uma não responsabilidade das pessoas, ao não uso de preservativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto